Para a Assembleia Legislativa é uma honra receber o candidato ao Senado italiano, na condição de catarinense. Compete a nós todos participar desse processo, é um processo diferente daquilo que acontece na democracia brasileira, mas muito importante, essa integração que existe entre o Brasil e a Itália, ela fica fortalecida na medida em que nós temos a oportunidade de participar das decisões do Senado italiano. E a nossa torcida, o nosso empenho é para que, desta vez, o Brasil tenha um representante de Santa Catarina e o nosso candidato, Itamar Benedetti.